A Organização Mundial de Saúde estima que no Brasil exista mais de 30 milhões de cães e gatos em situação de abandono. Desses 30, 10 são da espécie felina e 20 de espécie canina. De acordo com o Instituto Pet Brasil, existem cerca de 370 ONGs de proteção de animais no nosso país, que abrigam 172 mil animais. O número de ONGs nunca suportará o número de animais, ou seja, a organização da solução do problema é de extrema importância. Não é simples adotar. Muitas vezes o animal traumatizado necessita de tempo para lhe passar confiança. Muitas vezes uma adoção irresponsável se dá pela motivação errada e falta de planejamento no ato de adotar. Muitos dos animais recém-adotados têm necessidades específicas, como acompanhamento veterinário e medicamentos diários. E cabe às ONGs informar aos novos tutores a situação dos animais na qual eles estão adotando. Acreditamos que existe uma necessidade de reformulação nas estruturas operacionais das ONGs. E o nosso projeto foi baseado em um sistema de organização desenvolvido para essas ONGs. Que tem como principal objetivo atender ao controle de suporte aos animais antes, durante e após o processo de adoção. Com campos para preencher, por exemplo, número de animais adotados, triagem de animais com informações do tutor, controle de estoque, entre outros.